Salve, salve galera, eu sou o Galto aqui na queda, livre, viva São Paulo, Centro Nacional do Paracidismo, hoje sexta-feira o dia tá maneirasso, a galera ansiosa pra se jogar e eu vou levar esse doido aqui pra dar um rolê agora que é o... Galera, Rogério! Rogério aí meu brother, beleza? Beleza, tranquilo mano. Quanto tá aí irmão, de quem foi essa ideia maluca? Cara, sempre tive vontade, sempre assistindo um esporte espetacular mano, aí eu vi que o cara tem que fazer esses baratos mano. É? Isso aí. Vamos lá é hoje? Hoje eu tô aqui né, pra provar que eu vou falar. Hehehe, cara de herói. Faz uma pose aí. Mas vamos lá, sabe? Cuidado com a caminheta, né? Já tá na coitinha do bando aqui ó. Olha pra câmera. Vai! 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 Ah, 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 ah Chilling like a villain Die about the coli bunny Rocking on that erm The best how the best you like A melhor coisa do Voodoo, mano, não dá medo não. Puxa demais. Muito fácil, mano. Um pouquinho, faltou você aqui, porra. Se eu puder, vôlei. Valeu, valeu. Parabéns. Obrigado. Precisa que eu tá livre e só relaxar. Valeu, galera. Tira a bolha do sofá pra tirar o meu brother aqui, vem saltar. Vou mandar um recado pro meu Manuquinho. Você moscou, mano. Você perdeu, hein. O bagulho não dá medo de jeito nenhum. Dá um frio na barriga, só dá um medo na decolagem, mas depois já era. Parabéns, mano. Valeu, né? Valeu. 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 Valeu.